Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, o pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Ei, a gente tá aqui no teleférico, em Poça de Caldas A gente vai subir, tá aqui ó, não precisa ter meia toa Paradinha Que eu apenas era cavaleiro humano Ela tá arriscada Bota aqui fora, segura-se Então bota você, mano, bota você, você tá... Quer ir pra cá? Não Cavaleiro negro que viveu, me espere Cavaleiro e senhor de casa e água Sem querer, se eu sumei, dominica Cavaleiro marginal Banhado em liberão Conheci as corres e o cemitério Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Vem pra valer o mar e o mar Banhado em liberão Se você não quer acreditar Mas isso é tão normal Vem pra valer o mar e o mar Banhado em liberão E você não quer acreditar Você não quer acreditar Eu sou tão normal Te đâu manda a posta de calma Eu sou com rio É um dia a dona Tinuia E a mistura dele Você não quer acreditar Vem pra valer o mar de nada Ah, ah, ah